Aquele que vos chamou É fiel, é fiel, fiel Aquele, aquele que vos chamou É fiel, fiel Aquele que vos chamou É fiel Aquele que vos chamou É fiel, é fiel, fiel Aquele, aquele que vos chamou É fiel, fiel Aquele que vos chamou É fiel Aquele que vos chamou É fiel, é fiel, fiel Aquele, aquele que vos chamou É fiel, fiel Aquele que vos chamou É fiel Aquele que vos chamou É fiel, é fiel, fiel Aquele, aquele que vos chamou É fiel, fiel Aquele que vos chamou É fiel, fiel Aquele que vos chamou É fiel Amém